O feriado, né, Tramontina de Corpus Christi, traz para as ruas o colorido dos tapetes feitos de serragem. As obras duram só um dia, mas isso não desanima os artistas anônimos. E os moradores de Santana de Parnaíba começaram a montagem bem cedinho, e a repórter Natália Ariete foi para lá também cedinho, acompanhou tudo e traz informações para a gente ao vivo. Oi, Natália, boa tarde. Boa tarde, Tramontina, boa tarde, Carla. Olha só, os tapetes aqui ficaram prontos, né, depois de muito trabalho, e agora estão encantando os visitantes que vêm para cá. Dá só uma olhada na riqueza, né, de detalhes, no capricho desses tapetes. São várias ilustrações como esta aqui, e aí o passeio funciona da seguinte forma. As ilustrações não são aleatórias, elas contam uma história. Essa história começa a ser contada naquela ponta ali, ao lado da matriz de Santana. E aí os visitantes vêm seguindo pelas ruas do centro, por esse tapete que mede quase um quilômetro de extensão. O tema deste ano é o sacerdócio, e lembrando que Corpus Christi é a expressão que significa corpo de Cristo. É uma festa que celebra a presença de Cristo na Eucaristia, e que foi criada na Idade Média, faz muito tempo. Mas ainda hoje essa festa é celebrada com muita fé, com muita emoção e com muito capricho. Essa dedicação nós sentimos conversando com os voluntários hoje aqui cedo. Foram dezenas de voluntários que saíram da cama muito cedo e enfrentaram a manhã gelada, e enfrentaram também muitas horas de trabalho. Lua no céu, luzes acesas, ainda está amanhecendo em Santana de Parnaíba. E olha só como já estão as ruas da cidade. Toda essa movimentação começou antes mesmo das seis horas da manhã. E para quem acha que é difícil tirar a adolescente cedo da cama, essa turma aqui veio provar o contrário. Está cedo, está frio, hoje é feriado. Como é que foi para sair da cama e vir para cá? Eu acordei quatro e meia, né? E tem que me prestigiar, ajudar, né? Porque depois da hora que você vê o resultado final, você olha e fala, não, eu fiz parte. É uma coisa muito boa, assim, você se sente bem. E repare no penteado do Felipe para esse dia especial. Bruna caprichou nas unhas pintadas de pink. O esmalte não vai resistir, mas não tem importância. No fim, todo mundo acha que vale a pena. E é divertido fazer isso? Muito. Ao mesmo tempo ter cuidado, porque é uma coisa de muita tradição aqui na cidade. Muita tradição mesmo. Há 50 anos, Santana de Parnaíba se enfeita assim, para celebrar Copos Christi. Rosa, verde, roxo, laranja, são tantos tons que mais parecem o ateliê de um artista plástico. A serragem foi tingida em 11 cores. E antes mesmo de amanhecer, esses pacotes já estavam espalhados pelas calçadas. São mais de 1.800 sacos usados na montagem dos tapetes. Junto com a serragem, ideias criativas. O corpo do carneiro é de pipoca. E o pastor ganhou até colar. O que você já fez aqui hoje? Eu ajudei a fazer o arco-íris, ajudei a colocar as cores e agora estou fazendo a mão. Dona Maria é cearense, nunca tinha vindo a Santana de Parnaíba e se encantou com o trabalho dos voluntários. Lá da Arama. Natália, muito bonitos os tapetes que você mostrou aí na reportagem. Agora, outras cidades, tanto do interior quanto da grande São Paulo, têm essa tradição dos tapetes nas ruas, né, para celebrar o Corpus Christi. Tem sim, Carla. Olha, uma das mais tradicionais é a festa celebrada lá em Matão, que fica na região central do estado de São Paulo. Agora, aqui na grande São Paulo, também atrai muita gente a festas tapetes feitos lá em Itapecerica da Serra. Lá, o tema escolhido este ano é a Copa do Mundo e isso misturado com os temas religiosos, né. Os voluntários de Itapecerica usaram 3 toneladas de pó de serra, pó de mármore e pedras coloridas para formar 45 tapetes que estão ao longo de ruas próximas ao Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Hoje, Itapecerica espera receber, durante o dia inteiro, 200 mil visitantes. Aqui em Santana de Parnaíba, a expectativa é receber cerca de 50 mil pessoas. Você vê aí como as ruas já estão bem movimentadas, né. E olha que nesse momento tem muita gente aproveitando os restaurantes aqui de Santana de Parnaíba. Há várias opções, né. E também barracas que vendem doces e salgados. Também tem uma feirinha de artesanato nessas ruas que são cheias de história, né. Agora, sobre as missas que celebram o Corpus Christi aqui em Santana de Parnaíba, três foram programadas. Uma foi celebrada às 9 horas da manhã, outra está pertinho de terminar. As missas são ali nessa igreja, né, o Santuário de Santana. E a próxima e última missa começa às 3 e meia da tarde. Depois dela, acontece uma procissão. Então, os fiéis vão se concentrar aqui nessa área em frente à igreja e vão seguir pelas ruas onde estão o tapete. Isso promete ser muito bonito, viu, Tramontina? Exatamente, Natália. Natália, Carla, eu... Na minha infância, eu acompanhei muito meus parentes guardando ao longo do ano, guardando pó de café, depois de utilizado, era guardado numa caixinha, num... Pode serra, como a gente chamava, e não serragem, como se diz hoje, né. E todas as pessoas da cidade interior, em Sertãozinho, em Ibitinga, onde eu vivi, iam guardando, 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 para chegar neste momento, todo mundo participar da montagem dos tapetes, que é um trabalho realmente muito bonito. É lindíssimo. E Ibitinga, que é conhecida pelos seus trabalhos manuais, pelos bordados, a gente mostrou hoje no Bom Dia São Paulo, que tem tapetes feitos de bordados, bordados à mão. É uma beleza. Vale a pena acompanhar essa festa, né, até para quem não é católico. É um passeio muito bonito e merece ser conhecido pelas pessoas, sim.